Hoje, vamos revelar uma bebida simples e poderosa para desinflamar e eliminar dores fortes. Mas antes, se é a sua primeira vez no canal, não se esqueça de se inscrever no botão vermelho e ativar as notificações do sininho. Se gostar do vídeo, deixe seu curtir. Tratamentos caseiros e naturais têm ganhado muito espaço na medicina moderna alternativa. Muitas pessoas descobriram em poderosas plantas a melhora para muitas doenças. Por isso, preste muita atenção a essa combinação de plantas que vai mudar a sua vida. Essa combinação que vamos revelar é muito poderosa. Para fazer essa bebida, você vai precisar de 1 abacaxi médio 1 xícara de suco de cereja 1 colher de chá de cúrcuma em pó 1 colher de chá de gengibre moído 1 pitada de pimenta do reino 1 colher de chá de óleo de coco 1,5 copo de água Então, vamos falar agora de como você vai preparar esse suco, mas antes, se você quer conhecer outros métodos e sucos naturais e caseiros como esse, para dor nos ossos e osteoporose, clique no link na descrição desse vídeo. A preparação é bem simples. Basta bater todos os ingredientes no liquidificador por 2 minutos. Se possível, tome esse suco todos os dias ou pelo menos 4 vezes na semana. Os ingredientes desse poderoso suco é a combinação perfeita para aliviar dores fortes. Abacaxi, um poderoso anti-inflamatório natural. A cereja, alivia dores e desinflama articulações. Cúrcuma, é um antioxidante anti-inflamatório. Gengibre, promove o alívio da dor e desinflama articulações. Pimenta do reino, um poderoso analgésico natural. Se gostou desse suco, tenho certeza que vai amar o programa Adeus Dor nos Ossos. Esse programa está mudando a vida de milhares de pessoas, com plantas e ervas da natureza. Se você quer conhecer outros métodos e sucos naturais e caseiros como esse, para dor nos osso e osteoporose, clique no link na descrição desse vídeo.